Música Ei, seu zungido, recebo o meu filho. Nós estamos juntos, mas é o seguinte, eu já vou baixar o tom, que hoje vocês não vão rir não. Já prometi pra Big Phil, não tem brincadeira hoje não, o negócio aqui é sério. Ficou toda madrugada em claro, toda noite sem dormir, eu não consigo dormir. Eu só penso, falo ou não falo, falo ou não falo, gravo ou não gravo, gravo ou não gravo, gravei. Ó, baixa essa luz aí, que agora a conversa aqui é séria. É, vou diminuir o tom, que hoje, meu filho, eu pedi até pra papai do céu pra iluminar minhas palavras. Pra sair da minha boca aqui a partir de agora, ela consiga chegar no seu coração, meu filho. Sabe de quem? Tiago Emiliano da Silva. Vocês conhecem? É TS3, é um monstro. Eu não consigo dormir, eu só fico pensando, eu só fico remoendo. E eu preciso de falar isso pra você que eu vou falar a partir de agora. Você sabe o que é ser ídolo? Você sabe o que significa uma torcida do tamanho do Fluminense, uma torcida de mais de 5 milhões de torcedores mundo afora? O que significa ser um ídolo? Eu vou te falar, Tiago. Eu vou te falar, esse vídeo aqui eu quero que você veja dentro da sua casa. Não é que atravessar aquele vergalhão, você sentar lá no trono, eu quero que você dê o play no vídeo e veja a Gugu aqui, ó. Olhando aqui, ó, face to face, filho. É isso que eu quero que você veja, tá? Eu não quero comentário, eu não quero que você me siga, eu não quero nada. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. A gente faz as coisas por amor, é por isso aqui, ó. É por amor, a gente não quer nada. Só que você é um ídolo que não merece passar batido. Não merece que a gente desista de você. E a gente, eu e a torcida do Fluminense, a gente não desistiu de você. E eu quero que você ouça isso. O ídolo, sabe o que é o ídolo? É o passaporte para a eternidade, meu filho. É o passaporte para você ser eterno, imortal, dentro do Fluminense Futebol Clube. E é isso que eu não quero, eu não quero que você permita que isso aconteça. Isso não pode acontecer com você, não. Já aconteceu com vários. E isso me incomoda muito. Mas com você isso não pode acontecer. Eu não consigo aceitar que isso pode acontecer com você. Você está cheio de gente perto de você. Você tem empresário, você tem staff gigante, você tem um monte de gente. Sabe o que eu quero que você ouça? A tua esposa, quem você ama de verdade, quem te ama. Sabe por quê? Porque eu estou te falando, na vida, o que mais vale na vida é o amor, meu filho. É o amor. É o sentimento mais nobre que tem, mais soberano que tem. Você não pode desperdiçar isso por dinheiro, por proposta, por empresário, por nada. O amor, ele tem que estar em primeiro lugar. Converse com a tua esposa, converse com os teus filhos. Eles sim te amam. Pode conversar com a tua agente, com o teu empresário. Beleza, agora entenda bem. Há interesse por trás disso. E você sabe o valor de uma torcida. Eu conheço você, o torcedor do Fluminense conhece você. Eu, quando eu saí do Engenhão, no dia 5 de dezembro de 2010, quando o Fluminense foi tricampeão em cima do Guarani, eu estava dentro do carro, quando você ligou para a Rádio Globo chorando que você estava no seu apartamento em Milão. Você estava no Milão, chorando e você comemorando, gritando. Ali, todo o torcedor do Fluminense sabia que você é um dos nossos. Você é um dos nossos. E você sabe disso. Ah, Gugu, mas beleza. Chegou uma proposta aqui para mim do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, para eu ganhar um milhão e meio. Estou contigo. Fica aí. Vai para a Europa. Fica aí. Pega aí o clube aí da Europa, gigante, caralho, salário monstruoso. Estou contigo. Agora, se essa proposta não chegar, você vê o que é, Everton? Tottenham, meu filho, se a sua intenção é pegar a próxima Copa com 38 anos, você acha que num time desse de segundo escalão na Europa é melhor para você do que o Fluminense Futebol Clube? Meu filho, Frederico, em 2014, era o 9 do Fluminense, foi centroavante. Em 2012, o Fluminense colocou 6 jogadores e ganhou a Copa Roca para a seleção brasileira. O Fluminense colocou Cavalieri, colocou Jean, colocou Carlin, colocou Wellington Nen, colocou Thiago Silva e colocou Frederico, filho de Jeová Ungedo. Está entendendo? Então você aqui, você sim vai para a Copa. Você sim vai para a Copa. E é o melhor caminho. Eu não aceito o que acontece com você, o que aconteceu com o Dario Conca, o que aconteceu com o Edinho. Sim, Edinho. O Conca trocou uma idolatria eterna que jamais ia mudar por causa de 15 minutos jogando aquele time lá da Zona Sul. Outro time aqui da Zona Sul. Você acha isso que foi legal? Então se bandeira, toda a idolatria que ele tinha, um pequenino, gigante, para mim é hidro, vai morrer hidro. Agora, quando eu jogo uma foto dele na internet, você já viu os posts? Tem muito post lá. Mercenário e tudo. Uma minoria é uma minoria, mas tem. Com você eu não quero que isso aconteça, meu filho. Pensa, porra. Pensa. Edinho, ídolo eterno. Eu conheço. 7'5", 7'6", a máquina. Os maiores times que o Fluminense já teve, os maiores times que o Brasil já teve, que o mundo já viu. 7'5", 7'5", 7'6", 80. Tricampeão carioca na época brasileira, que o carioca valia muito mais do que qualquer outro campeonato. Fez o gol do título contra o Vasco, 80, o petardo de canhota, já dizia o filho do Nelson Rodrigues. Tá? Então, campeão de torneio de Paris, torneio de Kiev, Tereza Herrera. Os 10 maiores jogadores de todos os tempos. O Edinho sempre entrava. É obrigatório. Lançaram os 30 melhores jogadores do Fluminense de todos os tempos. O Edinho não entra mais, sabe por quê? Por causa de Sport TV, por causa de comentário. Eu quero te falar, o maior sentimento dessa terra é o amor. E o amor você só encontra aqui, ó. Você só encontra aqui, ó. Na rua Álvaro Chaves, número 41, no bairro de Laranjeiras. Ali, ó. Quando você pega Pinheiro Machado, você quebra a direita. Ou então você vai na Pinheiro Machado, tem um portão cinza com o escudo do Fluminense. Você pode bater lá e falar que foi o Gugu que te mandou lá. É isso. Eu tô pedindo pra você. Pensa. Hashtag. Volta, porra. Volta, monstro. Aqui, você é herói. Você é o TS3. O torcedor te ama. Vem, o meu recado tá dado. Só que tem mais pessoas aí que querem te dar um recado aí bacana. Presta atenção no que você representa pra gente, pra essas coisas. Beijo, Gugu. Alô, Gugu. Conhece o chapéu aqui, Sabandier? Terra de São Péticos, Irlanda. E adivinha qual é o assunto mais falado por aqui? Todos os lugares você ouve falar disso. E falo mais, hein? Vou buscar no aeroporto de Paris até o Rio de Janeiro. Vamos fazer a festa. Vem pra casa, monstro. Alô, Gugu Tricolor, meu filho. Alô, torcida mais linda do mundo. Eu também tô daqui de Portugal pra apoiar essa mais nova etapa do Gugu, que é o hashtag Volta Monstro. Fala, Gugu Tricolor. Aqui é o João Paulo, compadre. Direto, ó. Dos Estados Unidos. Vamos subir a hashtag Volta Monstro, meu compadre. Tamo junto. E aí, galera Tricolor? Vim dar um recado aí pra nosso amigo Gugu Tricolor. A Cheflu tá colada com o Gugu na campanha. Hashtag Volta Monstro. Volta pra sua casa. Pô, Cheflu. Valeu, Gugu. Alô, Gugu. Aqui é o Weider da Fluaju, direto de Aracaju, Sergipe. E também tô nessa, hein? Hashtag Volta Monstro. Vem ser feliz no Flusão, meu velho. Fala, Gugu. Tô aqui em nome da galera da Flumentes pra passar o recado, hein? Volta, monstro. Volta pro Fluminense, que aqui é o seu lugar. Saudações, Tricolores. Fala, Gugu, meu amigo. Aqui quem fala é o Artubasta, atleta do Flusão. Eu também quero a Volta do Monstro. Hashtag Volta Monstro. Fala, Gugu Tricolor. Tamo junto aí na campanha. Volta Monstro. Fala, Gugu. Aqui é a família Tricolor de resenha, torcendo pela volta do Thiago Silva. Volta, monstro. Alô. Alô, Gugu. Chama que o homem vem. Hashtag Volta Monstro. Fala, Gugu. Beleza? Eu sou o Francisco. Tá todo mundo torcendo pela volta do Thiago Silva, né? E eu tô aqui pra falar. Hashtag Volta Monstro. Hashtag Volta Monstro. Fala, Gugu, meu camarada. Aqui é a Tricola, meu irmão. Tô aqui no meio do Oceano Atlântico pra fazer um pedido aí. Levantar a hashtag Volta Monstro, Thiago Silva. Volta com o Flusão, parceiro. Gugu, tamo junto. Aquele abraço. Mais um dia de trabalho terminando, acabando os anos aqui. Essa é pra você, Gugu. Vamos dar um jeito de trazer o nosso amigo Thiago Silva. Ele é o nosso ídolo. Ele tem que voltar pro time. Nós tamo esperando ele aqui. Tamo junto. Vamos lá. Pessoal, sou Pedro Salveano, pediatra de Resende, Rio de Janeiro. Estou aqui pra participar da campanha do Gugu. Como você pode ver no consultório do Tricolor. 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 Volta Monstro. Volta Thiago. Fala, Gugu. Fala, Gugu. Bom dia. Tchau, bom dia. Vou deixar um recadinho aqui. João Carlos Balevati, Silvio João de João Barras, Vota Verdão da Rio de Janeiro. Um recadinho é o seguinte. Thiago Silva, volta pro Brasil. Tem confusão. Esse time que te ama. Tamo te esperando. Hashtag Volta Monstro. Valeu, Gugu. Gugu. Tchau, tchau, tchau.